Fala galera do canal, e aí tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Silvas Tutores. E hoje eu estou trazendo mais uma rapidinha do vídeo aí que a gente acabou postando com respeito aí ao crédito e o investimento, tá? Você que não tem cartão de crédito, eu já trouxe esse vídeo, inclusive vou deixar aí no final aí desse daqui, vou deixar no ataque, é só você clicar lá e você já vai ser direcionado a esse passo a passo. Você que não tem um cartão de crédito e está querendo, ou você que quer fazer um investimento só que a grana está curta e fica com medo de investir o dinheiro e não ter como utilizar uma grana. Então o Banco Inter fez essa novidade agora aí para vocês, que tem esse cartão de crédito, você vai colocar aí um dinheiro no investimento e em seguida vai voltar como limite de crédito para que você não necessite ter que utilizar aí o seu dinheiro que está lá investido, tá? Então muita gente tem dúvida com respeito a hoje, eu vou trazer aqui um vídeo mais refinado, um vídeo mais completo, inclusive fazendo um passo a passo aqui de como colocar dinheiro caso vocês queiram aumentar esse limite ou quiser fazer outro investimento, porque eu passei até algo complicado no momento de uma compra, eu vou explicar para vocês, mas antes deixa eu te pedir aquela ajuda, você que ainda não é inscrito do canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa um like se gostar do vídeo, continuou com dúvidas, quer dar uma sugestão, uma opinião, pode deixar nos comentários abaixo ou então chama a gente no direct do Instagram, que será um enorme prazer poder responder todos vocês, beleza? Então vamos lá! Após ter postado o vídeo sobre o cartão de crédito e o investimento, ainda ficaram algumas dúvidas no ar, inclusive até comigo mesmo, no momento eu fui fazer uma compra e iria comprar à vista, só que eu me lembrei dessa vantagem que tinha aí em colocar o valor que eu ia comprar à vista, colocar como investimento e utilizar o cartão de crédito, e aí eu fiz a compra em crédito, só que no momento ali da compra eu me atrapalhei um pouco, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo e me lembrei de colocar o dinheiro e aí como coloco esse dinheiro aí dentro do aplicativo, então eu me bati um pouquinho porque o Banco Inter tem bastante menu sobre investimentos e eu fiquei perdido, então eu vou trazer também pra vocês esse passo a passo aqui de como você aumentar o seu limite, caso você queira, e acaba aumentando o seu investimento dentro aí do Banco Inter, beleza? Mas olha só, muita gente perguntou aí com dúvida, sim Silvas, e com respeito a caso eu queira utilizar o cartão de crédito e depois em seguida eu queira aí cancelar, eu não quero mais utilizar, eu quero resgatar o meu dinheiro, só que eu já fiz uma compra parcelada de 10 vezes, bom, eu vou dar uma explicação aqui, um exemplo, tá? Olha só, você tem mil reais, você fez uma compra aí de uma televisão que custou mil reais, você parcelou de 10 vezes, só que você só pagou uma ou duas parcelas, e você tem mil reais de investimento, tá? Então você colocou mil reais de investimento e aumentou seu limite pra mil reais, e você comprou a televisão por mil reais, parcelou de 10 vezes, você agora quer resgatar esse dinheiro, cada parcela custou 100 reais, Tudo isso aqui é um exemplo, tá galera? Então, esse valor de 100 reais que você já pagou, tá? No seu cartão, você vai ter que deixar no momento do resgate 900 reais, porque você pagou 100, então vai voltar 100 pra você e os 900 vai ficar preso. Então assim, não existe inadimplência com esse cartão, porque você só vai utilizar aquilo que você tem investido. Deram pra entender? Vamos simplificar mais um pouquinho. Eu tenho 100 reais porque o valor do depósito do investimento é a partir de 100 reais. Você pegou 100 reais, você coloca no investimento, o seu cartão de crédito vira 100 reais. Você pode parcelar de 10 vezes se o local que você vai fazer a compra parcela. Então nesse valor de 10 vezes você pode parcelar. Assim, claro que não é ideal que entre juros, tá? Porque você tá fazendo investimento, então você não quer fazer compra com juros. E aí você parcelou de 10 vezes sem juros. Só que agora eu quero resgatar meu dinheiro, que tá lá no investimento. Será que eu vou conseguir resgatar antes de ter pago alguma parcela? Não gente, porque esses 100 reais é uma garantia que vai ter lá no investimento pra pagar. Na verdade, o Banco Intel, o que ele tá fazendo, ele tá querendo te ajudar a investir. Você que é acostumado a comprar, como por exemplo, eu expliquei pra vocês, eu quero investir. Só que no momento eu ia comprar algo à vista. Então eu fiz o quê? Investi 100 reais, fui lá e comprei no crédito. Vou pagar o boleto, mas os 100 reais vai ficar guardado. Porque o objetivo do investimento é você não mexer no dinheiro. Só que às vezes você não tem essa grana na mão pra investir. Porque na maioria dos investimentos, você tem que colocar um valor depositado. E você não pode mexer nessa grana. Às vezes o cara tá bem, não tem problema algum. Chega lá, coloca mil reais, larga lá e esquece. Só que quem não pode pegar mil reais, larga lá e esquecer. Então vai precisar utilizar. Mas aí o que é que eles fazem? Você coloca mil reais, vai entrar como limite no seu cartão de crédito. E você vai ficar utilizando aquele valor, tá? Agora, se você quiser resgatar o dinheiro, uma parte do que você está devendo já vai ficar lá. Se você deve aí mil quinhentos, quanto você estiver devendo ainda de parcelas, vai ficar pra o Banco Inter pra pagar aquele valor que você utilizou nesse cartão de crédito. Tá certo? Então não existe quebrança com o Banco Inter com esse cartão de crédito. O que você usou, você vai ter que pagar. Até porque você só consegue utilizar se você tiver dinheiro lá. O importante é que você vai estar parcelando suas compras e você vai estar investindo. Daqui a algum tempo você vai ter um dinheiro lá de investimento do Banco Inter. Então é 100% de rentabilidade pelo prazo que decorrer, que foi feito aquele contrato ali pra vocês. Deram pra entender mais ou menos aí? Então é isso aí. Mas é um cartão de crédito, você pode parcelar e você vai estar investindo. Não é um cartão de crédito que você já entra sem nada, tá? Tem alguns cartões que você consegue, inclusive no Banco Inter também. Nesse vídeo eu trago pra vocês esse passo a passo de como você pode solicitar um cartão de crédito. Até mesmo indo fazer esse investimento, você pode analisar pra ver se tem um cartão disponível pra você. Seu score tá baixo, seu nome restrito, tem essa facilidade dentro do Banco Inter de você conseguir seu cartão de crédito. Mas caso vocês não consigam, você pode fazer esse investimento aí. Você vai investir e vai ter um cartão de crédito, tá? E também existem outros bancos que eu já trago aqui no canal há algum tempo. Como o Banco Santander, como o Banco Itaú mesmo. Começou a liberar alguns empréstimos, alguns cartões de crédito. O Bradesco, como também alguns Fintestes, tá? Que disponibiliza empréstimos e cartões de crédito, ok? Aqui no Banco Inter é exatamente como eu fiz o passo a passo pra você adquirir esse serviço, ok? Então agora aí você tem um valor. Você fez um primeiro depósito no investimento e você tá com o cartão aí com limite de 100 reais. Só que agora você pensou em comprar, tá? Essa é uma vantagem, galera. Porque assim, se você for comprar algo à vista, é melhor que você pegue esse dinheiro e coloque nesse investimento, nesse fundo. E aí você vai ter esse cartão de crédito, compra lá, parcela e fica pagando. E no investimento você não mexe, vai ficar lá, tá? Então você vai tá fazendo o investimento. Agora, no dia que você quiser, a hora que você quiser, você pode ir lá e retirar seu dinheiro. Você não vai pagar taxa alguma. O Banco Inter é um banco incrível porque não trabalha com tarifação. Ele não cobra nada de você. É tudo gratuito e você pode retirar esse dinheiro em qualquer horário. Você não tem o problema de você ter uma data pra poder retirar. Você não tem que aguardar. Você não tem que solicitar a retirada. Você, de imediato, você retira, tá certo? Então hoje eu quero mostrar pra vocês um passo a passo de como aumentar o seu limite aí do seu cartão que a gente acabou fazendo esse vídeo, tá? Então, nesse momento agora, eu vou fazer o investimento, tá? Então, vou aumentar meu limite ou investimento, como vocês querem chamar. Porque lá no dia da compra eu me atrapalhei um pouquinho. Mas eu falei, olha, eu fiz o vídeo, mostrei, só que eu não ensinei como colocar mais dinheiro pra aumentar o seu limite aí do cartão. E hoje a gente vai fazer um passo a passo aqui bacana. Bom, se no seu menu já tiver aqui na frente investimento, é só você clicar. No caso, não estando aí, você clica aqui abaixo e procura investimentos, tá? Clique em investimentos. Não vai em depósito, porque teve algumas pessoas que foram em depósito. Prontinho. Aqui eu tenho R$200 investido. Eu já utilizei uma parte desse dinheiro, porém, vai ficar guardado aqui. Então, eu vou pagar a fatura do meu cartão. E caso eu queira tirar esse dinheiro, então, vai ficar a parte aí que eu já utilizei. Então, vai ficar pro Banco Inter a parte aí que eu utilizei. E eu vou tirar o restante. Só que hoje a gente vai depositar, a gente vai colocar. Se eu quiser resgatar, é só clicar aqui e resgatar. Então, eu quero colocar aí mais R$100, tá? Quero investir mais R$100, porque eu estou querendo utilizar agora aí e vou guardar esse dinheiro, tá? Então, vamos lá em investir. Clica aqui. Renda fixa. Pronto. E clica aqui. Clicou em CDB. Vamos mais uma vez aqui. Pronto. Aqui está. CDB mais limite de crédito. Então, vamos depositar aqui R$100. Lembrando que eu posso tirar a hora que eu quiser, tá, gente? Então, vou fazer esse depósito. Olha só. Aqui já mostra pra mim o valor total que eu tenho investido, tá? Então, já completou R$300. Quer dizer que eu posso utilizar esses R$300 eu investindo agora? Não. Porque eu já utilizei desses R$200 que eu tinha, eu já utilizei, tá? Então, eu só posso utilizar agora quando eu terminar de pagar. Beleza? Quando eu pagar aí as faturas que vêm. É igual o cartão normal. Você vai utilizando, vai pagando, vai voltando o crédito. Tá certo? Então, agora eu vou investir. Confirmo. Vamos aguardar um pouquinho. Pronto. Investiu. Vou fechar aqui. Agora a gente vai voltar lá pra tela inicial. Vamos ver. Eu vou agora aqui em cartões. Vamos lá, ver se entrou mesmo. Prontinho, galera. Aí está. Tá certo? O valor utilizado, como eu expliquei pra vocês, R$153. E eu tenho disponível R$146 nesse momento. Então, eu tenho R$300 de limite. Porém, eu não posso utilizar os R$300 todos, porque eu já utilizei essa parte aqui. Essa quantidade. Beleza? Então, é essa dúvida que muita gente tinha com respeito aí sobre o limite, sobre retirada e o passo a passo de como você colocar mais dinheiro nesse cartão de crédito, caso vocês queiram utilizar. Gente, eu achei incrível essa ideia do Banco Inter de transformar o nosso crédito em investimento, o nosso investimento em crédito. Achei muito bacana, muito interessante. Principalmente pra gente aí que acaba comprando a vista. Porque você pode comprar, investe o dinheiro e lá no futuro você retira, caso você queira tirar com uma rentabilidade maior. Mas que se você quiser, tiver uma necessidade e quiser retirar antes, quiser tirar amanhã, quiser tirar agora, hoje, mais tarde, você pode tirar a hora que você quiser. Não tem essa obrigatoriedade de ficar preso ao investimento aí, como muitos bancos têm. Tá certo? Então, é mais uma que eu deixo aqui pra vocês. Espero ter ajudado. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. E valeu!